Tu simpatizarias contigo? Ah, aqui. Ele é o mal da fita. O Gonçalo de Mar Salgado. Se eu algum dia encontrasse um sal no arroz, eu esparcava. José Fidalgo, 35 anos. Um ator em alta velocidade. Faço por viver a minha vida de acordo com a educação que tenho e de acordo com os princípios em que eu acredito. Os casos da vida e as saudades de um filho distante. Tu não estás lá naqueles momentos, é algo que... É uma entrevista rara, onde o coração tem apenas um desejo. Nós lutamos para ser felizes. E eu não sou diferente.